Fala aí rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje não tá um dia legal, velho. Descobri um sério problema aqui no meu Civic. E vou mostrar aqui pra vocês, velho. Uma coisa assim bem chata é que eu vou ter que correr atrás logo disso pra tentar resolver. Meu, é um negócio assim que eu tenho certeza que não vai ficar tão barato pra arrumar. Mas não vai ter como deixar, eu vou ter que ir logo pra tentar arrumar isso, velho. É um negócio chato que eu andei percebendo esses dias. Eu tava notando mesmo que tava com barulho, sabe? Tipo uma folga vindo da frente assim do carro. Só que eu achei que seria alguma outra coisa, né? Mas aí eu fui olhar debaixo do carro pra poder ver certinho o que seria, né? Fui dar uma olhada mais ou menos ali pra ver. E meu, não foi difícil achar o problema. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Até deixei a roda do carro esterçada pra lá pra vocês poderem ver. Dá uma olhada aqui nessa coifa, ó. Essa coifa aí, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas a coifa tá rasgada. E a caixa de direção tá com folga, galera. Tipo, tá com uma folga, mas essa aqui é uma folga que parece um feriado, de tão folga que é. Então, tipo assim, na mão assim, você não consegue perceber se tá com folga e tal. Mas no volante, a hora que você vira o volante ali, você vê que tá com uma folga tremenda, velho. Eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho dessa folga. Com o carro ligado, galera, você não percebe que tá essa folga lá embaixo. Mas com o carro desligado, com o volante que fica mais duro, você consegue perceber a folga, ó. Eu vou fazer aqui e vai fazer um barulho lá embaixo. Vamos ver se vocês vão conseguir escutar. Ixi, travou o volante, velho. Pera aí. Deixa eu destravar aqui. Pronto, destraveu o volante aqui. Eu vou chacoalhar o volante aqui, ó. E vocês vão ver uma folga lá embaixo, ó. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Mas eu vou deixar a câmera aqui embaixo, galera. Aí na hora que eu mexer o volante lá, vocês vão conseguir ver melhor. Vou mexer o volante lá e vocês vão conseguir ver essa folga aí, galera. Vocês viram, mano? Então tá com uma folga ali na caixa de direção. Tipo, rasgou a coifa. Tipo, aconteceu de tudo ali. E gerou uma folga. Então, às vezes, você vai passar em algum lugar, assim. Você sente que tá com uma folga na frente do carro. Mas eu achei que seria alguma outra bucha ali da frente, tal. Alguma coisa do tipo. Não sabia que era a caixa de direção. Mas quando eu olhei debaixo do carro, eu vi. Então eu vou ter que correr atrás disso, né? Pra poder arrumar esse problema. E assim, é um negócio chato, né? Eu tenho certeza que não vai ficar tão barato pra poder arrumar isso. Eu não sei se vai precisar de uma nova ou se eles vão fazer o reparo da caixa. Mas provavelmente eles vão fazer o reparo, tá? Porque eu já andei pesquisando mais ou menos. E eles fazem um reparo normalmente da caixa. E é algo assim, galera. Que não tem como deixar, né, velho? É uma coisa que incomoda. E uma coisa que eu tô notando. Quando eu venho, assim, e vou freando. Dá um estrago. Provavelmente é porque tá com uma folga ali, entendeu? Então, se tá com uma folga, a hora que eu venho freando. É quando eu tô quase parando o carro, entendeu? Ele vem, aí eu vou parando, vou parando. Aí ele pega e dá um tec. Bem ali. Com certeza é ali, né? Por conta dessa folga. Porque vocês viram que eu mexi o volante para aí e para cá. Fica batendo ali, ó. Aquele eixo. Então, provavelmente é ali. É um negócio chato, velho. Tipo, é o que acontece, né? A caixa de direção provavelmente é a original do carro, né? Nunca foi trocado, nunca foi mexido, nunca foi reparado. Então, uma hora ou outra. É um carro 2009, não tem como. Uma hora ou outra vai dar um problema na caixa de direção. Então, é algo assim que vai acontecer. Não adianta. Não tem pra onde você fugir. Vai acontecer e você vai ter que arrumar. Quando você esterça todo o volante... Quando você esterça todo o volante, ele não faz barulho, não faz nada, ó. Esse barulho tá fazendo aqui por causa do freio. Tá com o freio de mão puxado. Tá vendo, ó. Ele não dá estralo, não faz nada. O único estralo que faz é quando eu tô vindo assim com o carro. Aí eu vou freando, 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 freando. Aí ele... Dá um estralo lá na frente. Provavelmente é por conta dessa folga que tá lá, né. A hora que eu vou freando. Aí ele dá aquela folga, né. Ó, com o carro ligado, você quase não faz tanto barulho lá, entendeu. Agora com o carro ligado, com o volante ficar mais rígido, né. Aí você escuta mais o barulho lá na folga, na caixa de direção. Tipo assim, não dá pra perceber tanto, tá. Andando eu falei que sente que tá uma folga na frente lá, mas na verdade não é. Não é folga que você sente. Você anda com o carro normalmente. Uma coisa que eu vi que tava fazendo barulho é por conta do estalo mesmo. Né, que às vezes você vai subir em algum lugarzinho assim. Ou você vai até dar uma ré ou frear o carro. Aí dá um estalo, pô. Tá. É por conta disso que eu fui verificar pra ver se... O que que era, né. Geralmente esses estalas, essas coisas, geralmente é homocinética, né. Mas nesse caso aqui não é. As homocinéticas do carro estão todas novas e tal. Então não é. É por conta daquela mesma folga lá mesmo, da caixa de direção. Porque você viu, tá uma folga muito grande. Muito grande. Então é isso que acontece. Na hora que eu vou freando, vou freando. Por conta de tá aquele eixo com folga. Ele bate, né. Ele dá aquela batida que vocês viram, coloquei a câmera lá embaixo. Aí faz o barulho. Mas assim, é algo assim que eu vou ter que resolver logo, né. Não tem como deixar. Vou ter que correr atrás disso. E vamos ver o que que dá, né. Vamos ver se consigo fazer o barulho aqui do estalo. Quando eu vou freando. Eu não sei se aqui vai dar, porque eu tô na reta aqui, ó. E eu tô com pouca velocidade. A gente não sei se vai fazer o barulho. Vamos lá. Não, não fez. É só de vez em quando, galera. Aqui não fez. Eu achei que ia fazer. Dá uma rézinha aqui. Não, não vai fazer. É, é só de vez em quando mesmo que faz. Agora não vai fazer. Mas é por conta da folga mesmo, da caixa de direção. Mas é isso. Fazer o que, né, galera? Levar pra arrumar. Fazer o conserto aí da caixa de direção. O carro é assim, né. O carro sempre vai parecer alguma coisinha ou outra pra você poder tá arrumando, fazer manutenção, essas coisas, né. Porque nada é pra sempre, né. Nada é tão durável assim. Então, é levar no mecânico pra ver, pra arrumar. E não tem muito o que fazer, né. O único jeito é fazendo a manutenção agora da caixa de direção pra ficar perfeito de novo, né, galera. Então, mano, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra fortalecer o canal. Ajuda a gente. Toma com a meta de bater 10 mil inscritos. Se Deus quiser a gente chega lá. Então, deixa seu like, deixa sua força aí pra fortalecer. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou? Fui.